Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical, Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil, o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet. Nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento. O avivamento que acontece aqui no Ceará. Você sentindo aí no sul do Brasil. Você sentindo no exterior. E nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco. Se envolva na obra. E não esqueça. Nós somos Igreja do Senhor Jesus. E nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Vamos a uma leitura da palavra de Deus, como a gente sempre faz. Fiquem em pé, queridos. Aleluia. Depois nós vamos ouvir. Depois nós vamos ouvir outros cantores também louvando ao Senhor Jesus. Vamos ouvir depois o irmão Itaí Gurgel. Onde é que está? O Itaí Gurgel, fica preparado. Onde é que você vem, querido? Quantos anos vem aqui? Três anos? É? Maravilha. Quem é o seu pastor? Pastor Sebastião. Sebastião Rodrigues e Souza. Lá do Grande Tempo. Já estive lá. E o Paulo Roberto está fazendo trabalho aí? Tá? Voltou? Ah, é? Benção de Deus. Manda um abraço para ele. Ele já deu a oportunidade para o Paulo Roberto aqui uma vez no ginásio. Foi. Amém? Você passou aí? Ele vai dar uma palhinha aqui, né? Ele tem gente de pregador. Voz ele tem. Diz aí, lê a palavra de Deus e diz alguma coisa aqui para os irmãos que já estão aqui, para os irmãos de todo o Brasil. Quero mandar a nossa saudação aos irmãos em Portugal, aos pastores que lá estão, na Espanha também, no outro lado do Atlântico, na Europa, muita gente, eles acordam mais cedo que nós, né? Eles acordam bem mais cedo que nós. Então, a nossa saudação, que Deus os abençoe. Muita gente e vários países acompanhando, já desde cedo, o 36º Congresso Internacional de Missões, a partir do pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. E quando os irmãos vão procurando, quero louvar a Deus pela vida do pastor, presidente, pastor Reuel Bernardino, pela vida do pastor Oniel, e pela vida do pastor Henrique Riame e também, e todos os companheiros que estão na tribuna. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Osia, eu vi o Senhor assentado no alto e submetrono, e a orla do teu manto enchia o templo, e você toma seu assento glorificando ao nome de Jesus. Senhoras e senhores, estamos diante de um contexto bíblico, que está registrado no livro de um profeta pelo nome chamado Isaías. É bem verdade que o ministério de um profeta, é diferente do ministério de um sacerdote. O ministério do sacerdote, ele tem a responsabilidade de pegar a causa do povo, levar diante do Senhor o nosso Deus, o ministério de um sacerdote, ele tem a responsabilidade do sacrifício, do holocausto. Mas o ministério do profeta é diferente. O ministério do profeta, ele é responsável de pegar a voz de Deus para transmitir ao povo, para ensinar o povo, para doutrinar o povo no caminho que deve-se andar, diante dos olhos de Jeová. O profeta, ele vai ser a boca de Deus, o porta-voz de Deus, o representante de Deus sobre a terra. O profeta, ele vai ser a ferramenta que vai ligar o céu com a terra, ou a terra com o céu. É bem verdade que Isaías já vinha de uma linhagem de profeta, porque o seu pai, pelo nome chamado Amós, foi profeta dentro da casa do Senhor. Isaías profetiza aproximadamente 712 anos, antes do nascimento, 712 anos, antes do nascimento do Cristo, do Filho de Deus. Isaías profetiza também por 3 anos e por 6 meses, com as suas nádidas por lado, por lado de fora, para mostrar a nudeza de Israel, perante o seu Senhor. Isaías, no curso teológico, ele vai ganhar o título como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou, sobre a vinda do Messias sobre a terra. Você sabia que o livro de Isaías é considerado, o livro da mini Bíblia, porque é o único livro dentro da biblioteca, dos livros sagrados da Bíblia, que tem 66 capítulos, a mesma contínua dos livros sagrados da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, desde o livro de Gênesis, ao livro de Malaquias, tem 39 livros, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Desde o livro de Mateus, ao livro de Apocalipse, tem 27 livros, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Antigo Testamento vai contar a história do Pai. Novo Testamento vai contar a história do Filho. Antigo Testamento é a glória do Pai. Novo Testamento é a glória do Filho. Antigo Testamento, para o povo falar com Deus, primeiro tinha que falar com o sacerdote, e o sacerdote levava até a Deus. Mas no Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Aquilo que eu não tinha, aquilo que você não tinha, passamos a ter acesso diretamente com o Rei da Glória. Antigo Testamento, o Espírito de Deus descia, fazia uma visita no corpo humano, mas ele voltava até a Deus. Mas no Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus já não veio fazer visita, não. O Espírito Santo de Deus, ele veio fazer moradia, ele veio para ficar, ele veio para habitar, e eu vou passar o endereço da casa do Espírito Santo. Jesus, ele diz, Vós são o templo, e a morada do Espírito Santo de Deus. Teve crente que não entendeu, mas eu vou te explicar melhor, a presença do Espírito Santo. Ele é o combustível, a gasolina da igreja. Quando você está dentro do teu carro, dentro do teu veículo, quando a luz do painel acende, a luz vermelha, está dizendo que está na reserva. Você para, vai ter no posto de gasolina, o frentista te apresenta e te pergunta, é para encher, é para completar. Assim é, Gideões, missionário em Camboriú. Você passa o ano todo, sendo perseguido pelos demônios, por Satanás. Você, quando pisa em Camboriú, você chega na reserva, quase parando, quase desistindo, mas quando o congresso dos Gideões começa, quem apresenta para você na entrada dos Gideões, é o Espírito Santo te perguntando, é para te encher, é para te completar, se eu fosse você, dizia para ele, me transborda, me transborda, me alabanda, recebe dessa presença aí, recebe desta graça, hoje em dia, é o dia de um Espírito Santo, te encher da usanda, encher do poder, encher da virtude, é a ser. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela minha oportunidade, Pastor Leal, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Henrique, é assim que a gente descobriu muitos talentos, não é verdade? Olha aí, olha aí, vai lá dar um abraço do Pastor Henrique, que o ano que vem, vem aí, dá um abraço lá, maravilha irmãos, amém? e é assim que se descobriu. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite, para que possamos estar juntos, em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará, inauguramos há pouco tempo atrás, uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé, você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo, e muitas famílias sendo impactadas, então Pastor, você que é ministro do Evangelho, você meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite, para que você venha conhecer de perto, o nosso trabalho, um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas, têm sido recuperadas, do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias, têm sido restauradas, pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco, e conhecer mais de perto, o nosso trabalho, eu fui liberto, o vício da cocaína, eu fui curado, de transtorno bipolar, depressão em alto grau, sim, o Senhor Jesus, me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim, o ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar, a verdade, que liberta, a unção, o poder, que desce do céu, que cura, e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha, você fazer parte, desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar, com o que Deus está realizando, aqui no nosso estado, um grande abraço, e aguardamos você aqui, fica na paz.